Nossa Senhora das Candeias, rosto humano de Deus, está chegando a hora, está chegando o momento mais esperado, a festa da padroeira Nossa Senhora das Candeias, dois mil e vinte e três, dia vinte e um, às dezesseis horas, concentração na igreja matriz de Nossa Senhora das Candeias, às dezessete horas, carreata pelas ruas do bairro, com imagem de Nossa Senhora, venha participar e traga seu carro, sua moto, sua bicicleta e às dezenove horas, missa presidida por Dom Magnus Henrique, logo após a missa, teremos show, bingo e quermesse e muitas novidades, venha participar, traga sua família, seu vizinho, Nossa Senhora das Candeias, rosto humano de Deus.